Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, estou aqui com a minha mãezona Sabe por quê, gente? Porque hoje é aniversário dela E também é aniversário do William, gente Da Mari, entendeu? Da Mari Teles Então, gente, eu vou fazer um churrasco Pra minha mãezona e pro William E vou fazer um bolinho Tudo assim Pra comemorar o aniversário dela Ela tá fazendo 30 anos, gente 30 anos? É, 30 anos, é Tá fazendo quantos? 78 78 anos de pura gostosura, gente Não é fácil, entendeu? Chegar nesse nível de gostosura Olha só, gente Olha que pele macia, gente Sedosa, entendeu? Tá usando muito sabonete seda Então, gente, usa bastante sabonete seda Pra ficar com a pele macia assim Seda, né? Né? É uma brincadeira que eu tô fazendo Mas é aniversário dela mesmo, gente Aniversário dela e do William Então, eu vou fazer uma festinha pra ela Um churrasco, um bolinho, tá? E, gente, eu quero falar pra vocês Dê valor pras pessoas que você ama, entendeu? Pode ser um amigo, pode ser parente, entendeu? Gente, dê valor, entendeu? É coisa simples, entendeu? Como um gesto de carinho, um amor, faz muita diferença Meus amores, se eu soubesse que o meu pai ia morrer, entendeu? Eu teria dado mais e mais valor pra ele Tinha dado mais carinho pra ele, entendeu? Porque nunca, nunca é demais, entendeu? Então, meus amores Você tem uma pessoa que você ama Um amigo Ou uma avó Ou um vô Entendeu? O pai, seu, sua mãe Dê um abraço Fala que ama, entendeu? É, quando Faça o impossível, entendeu? Pra essa pessoa Pra você não se arrepender mais tarde Eu sei que eu fiz de tudo pro meu pai Dei o valor pra ele Só que se eu soubesse que ia acontecer isso Eu tinha Quando ele veio passar o Natal e Ano Novo aqui com a gente Eu tinha dado mais valor pra ele Tinha abraçado ele, beijado ele mais Sabe? Eu acho que é a mesma coisa que minha mãe acha, né? Minha mãe Se eu soubesse que ia acontecer isso com o pai Você tinha abraçado ele mais, né? Com certeza Entendeu? Porque é só Só quem perde, sabe? É a falta que faz Então, em tudo Quando a gente faz churrasco Quando a gente faz uma comida que a pessoa gostava, entendeu? A comida que o meu pai gostava Então, faz muita falta, entendeu? A gente lembra Em tudo A gente lembra da pessoa que Que A pessoa que é especial pra nós Como o meu pai era especial pra mim Então A gente vai fazer uma comida A gente lembra dele Então é isso, gente Dê valor pras pessoas que você ama Tá? E Bora comer uma carne? Vamos Vamos? É só falar de comida Ela fala Vamos É Tá o mãe, tá o filho aí, ó Depois eles falam assim Regina, você come demais Claro aqui, ó Não pode falar em comida Aqui, ó Já tá com fome, já? Não, fome não Mas eu não quero é demais A gente comer uma coisa boa Que a gente gosta É, você vai comer um bolo Você vai comer carne, tá? Hoje é seu dia Só não vem pedir dinheiro Então é isso, meus amores Vamos lá Meus amores Eu vim aqui pro mercado Que eu tenho que comprar umas coisas Tenho que comprar tomate Tenho que comprar limão Tenho que comprar refrigerante O suco da Anne A carne eu já comprei, meus amores E o carvão também tinha em casa Então eu tenho que comprar essas coisas rapidinho Pra ir lá pra casa Arrumar tudo lá Pra poder já deixar tudo prontinho Que daqui a pouco chega o William Chega os pessoal lá em casa Então eu vou lá comprando já O limão e o tomate Depois eu vou pegar o refrigerante Bora lá comigo I left my heart in California I let it go deep into the blue I could be happy in California I would be fine with just me and you Now don't go changing your heart We gotta keep the blue Meus amores Eu não posso esquecer de comprar a Coca Zero da minha mãe Ela gosta muito de tomar essa Coca Zero Então Aniversário dela eu não posso esquecer da Coca Zero dela Então vamos lá comprar as outras coisas Oi meus amores Agora que eu vim aqui dar um oi pra vocês Vou confessar pra vocês Que quando eu não faço a abertura do vídeo Eu sinto falta Como assim eu não vou aparecer na abertura desse vídeo Então eu vim aqui agora mostrar pra vocês O que a gente comprou O que já tem aqui na mesa Vou ter que fazer um vinagrete Pra acompanhar o churrasco Porque a gente não pode comer um churrasco Sem aquele vinagrete gostoso E outra coisa que eu queria comentar com vocês Antes que vocês comentem aí embaixo Que eu sei que vocês vão perguntar A minha Vanessa Moraes Ela não foi na festinha de vocês? Gente a Vanessa Como vocês sabem Quem acompanha o canal dela Sabe que ela vai fazer uma cirurgia Então ela disse que ela não pode sair de casa Gente nesses últimos 7 dias Ela tem que repousar Pra se preparar pra fazer a cirurgia Então é por isso que ela não veio Tá bom? Então agora eu vou fazer aqui O nosso vinagrete Vou mostrar pra vocês O que que tem na nossa mesa Quero começar mostrando então Esse bolo delicioso né gente Olha só que bolo lindo Especial da Mariteli Gente esse bolo então É em comemoração Aniversário da Cissa A avó do Reginaldo E do William também O marido da Mari Porque os dois estão fazendo aniversário Aqui tem uns docinhos Olha só que delícia E esse bolo gente Estou apaixonada por esse bolo Está muito lindo E deve estar muito saboroso né E aqui eu tenho gente Coraçãozinho Que eu vou temperar ainda Por isso que eu já coloquei na vasilhinha Aqui eu tenho a linguiça Aqui tem mais linguiça também Aqui tá a carne que o Reginaldo comprou A gente não tempera a carne né Pra colocar o sal grosso Eles colocam o sal grosso Só na churrasqueira né E aqui tá o tomate E o limão Pra fazer o vinagrete A cebola eu tenho Tá na geladeira Eu vou pegar E aqui o pão pra gente comer né Com a carne Com linguiça né Que a gente ama E também tem o pão de alho Que tá na geladeira já Tá bom? Lionheart You got me feeling like a queen of Mars You're giving me the double boom To my heart You got me screaming With my hands to the gods Ooh Lionheart 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 Olha, gente, como a nossa churrasqueira tá bonita, hein? Não só a churrasqueira, né, gente? Olha só as nossas delícias que vai sair daqui a pouco. Nossa mesa já está pronta, gente, olha só. O pãozinho que eu cortei, o vinagrete, Coca-Cola, o suco, a Coca-Zero. Gente, essa Coca-Zero é porque a Valdo Reginaldo só toma zero. Eu acho que ele já falou no vídeo pra vocês, né? Então tá aqui a nossa mesa. Ali o churrasquinho tá quase. Tá todo mundo morrendo de pão. Vem em mim, churrasco. Olha só, gente, olha só o churrasqueiro Willian, gente. Olha que delícia. Olha só. O Reginaldo não é churrasqueiro, gente. Eu que tô no churrasco aqui. Tá nada, a gente tá só olhando, Reginaldo. Tá só olhando. Você tá aqui tomando conta? Você dá um médico pro Willian? Tá só olhando, gente. Reginaldo só olha o churrasco. Meus amores, tô com outro aniversariante aqui. O Willian tá fazendo... Tá fazendo... Quantos anos, Willian? 35. Meu Deus, com carinho de 18, Willian. Que que é isso, hein? Você tá bem cuidado, hein? A Mariteles tá cuidando de... Acho que é os doces. O bolo, o doce. O bolo, o doce, né? Ó, parabéns pra você. Muitos anos de vida, tá? Obrigado. Que essa data se repita por muitos, muitos anos pra você e pra minha avó, hein? Amém. E aqui, ó, ó a minha mãezona lá. Ó lá. Só assistindo o jogo aí, né? Cara, muitos anos de vida pra você, tá? Obrigado, amor. E estamos aí. Vamos agora comer um churrasquinho que o Willian tá preparando. O Willian que tá no churrasco ali, gente. Esse é um churrasqueiro, viu? Esse sabe domar ali o churrasco. Ele deixa o churrasco uma delícia. Meus amores, eu não posso deixar de desejar o feliz aniversário. pra essa gata aqui, ó. Pra essa princesa aqui. Deixar as gatas saem disso. Mãezona, feliz aniversário. Muitos anos de vida. Que essa data se repita por muitos e muitos anos, tá? Que Deus possa tocar no seu coração e você possa dar bastante dinheiro pra mim. Por que você deu isso? Porque eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro? Não tenho dinheiro pra você dar dinheiro. Mas Deus vai te dar dinheiro pra você dar pra mim dinheiro. Tá bom. Eu sei que ele me dá. O que eu tenho, o pouco que eu tenho, é ele que me dá. Brincadeira, mãe. Eu te amo, tá? Eu sei. Eu te amo muito, muito, muito. Meus amores, eu também tô aqui, ó. Caju e com o Ricardo. Ele também tá participando aqui do churrasco, entendeu? São grandes amigos nossos. E daqui a pouco ela vai também organizar lá a cozinha da Anne lá. Tá cobrado, hein? Vai ter que organizar aquela cozinha dela lá e deixar top. Teve muitos comentários. Teve muitos comentários. Então vai ter que organizar, né? Né, João? Então tá bom. Então tá bom. Então estão aqui com a gente aqui e vamos comer aquele churrasquinho preparado pelo Willa. Vamos lá. Para de falar, né? Para de falar. Para de falar e vamos comer, cara. Vamos comer, ô, ô, ô. Eu tenho esse feeling Eu estou sentindo que você poderia ser a pessoa Eu não vejo a razão Por que eu deveria te deixar Eu não quero acordar Se eu estou sonhando Porque você sabe que eu não posso ter suficiente Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up I don't wanna wake up I don't wanna wake up Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Com Deus ao seu lado Um ano por vir Que a vida lhe seja Um eterno sorri Feliz aniversário Para o Willa e para a dona Cícera Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Meus amores, chegamos agora na hora mais esperada A hora do primeiro pedaço de bolo Pra quem que eles vão dar? Quem que vai dar o primeiro pedaço é a dona Cícera Dona Cícera, cuja minha mãe Você vai dar o primeiro pedaço pra quem? Esse pedaço de bolo eu vou oferecer Sei que no lugar onde ele está, ele não pode comer bolo Mas na minha cabeça, no meu entendimento, eu ofereço pra ele Pra quem? Meu marido que Deus levou, que faleceu Então, se ele tivesse a queira, pra ele Mas como ele não está, mesmo assim, é em homenagem a ele Aí você vai dar o bolo pra quem? Eu posso comer purê Mas é pra tu Oh meu Deus, dá uma noizinha aqui Não, senhor Muito obrigado, tá mãe? Mais um Mais um, mais um, mais um Porque é audiência, dá muita audiência isso aí Beijo de mãe, dá muita audiência Agora é a vez do William William William, eu estou só com uma mão Não tem como você dar outro pedaço de bolo pra mim? Qual que é o... Esse bolo você vai oferecer pra quem, William? Esse vai ser muito especial pro meu amor Ahhhh Olha a Isa E é isso aí, gente Agora a gente vai comer, né? Deliciar com o bolo da Mariteles Meus amores, olha só como a Laurinha está linda Com o meu coletinho jeans Gente, olha isso Ela pegou meu colete E ela queria porque queria vestir o meu colete Olha só como que ela está Vem cá, filha Mostrar pro pessoal É? Você está vendo aí seus brinquedos? Você está muito linda com o colete da mãe, sabia? Eu estou É? Você está parecendo uma senhora Gente Ela está parecendo uma senhorinha Comendo bolacha, gente, né? Você está linda com esse colete, filha Dona Laura Sabia que você está parecendo a Dona Laura? E essa boca toda suja Você está comendo bolacha, papai É, bolacha Vai lá, vai lá pegar sua boneca Vai lá com seu colete Para esquentar Eu acho que ela estava com frio Aí o colete ajuda a esquentar Dona Laura Oi, Dona Laura Que? Que? Até a próxima Se inscreva no canal e ative o sininho.